Música O superintendente do DENIT em Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda Soares, foi destituído do cargo hoje. Outros dois servidores também perderam a função. Eles teriam cometido irregularidades na administração do órgão. A portaria publicada no Diário Oficial da União, assinada pelo ministro Paulo Sérgio Passos, seria uma punição ao ex-governador do Estado, depois que investigações internas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes teriam encontrado irregularidades no comando do órgão em Mato Grosso do Sul. O Tribunal de Contas da União constatou problemas em obras na BR-163 e na BR-267, que teriam sido entregues com qualidade deficiente. Já em três trechos da BR-262, perto de Corumbá, o problema teria sido o superfaturamento. O chefe de um outro cargo de comissão do DENIT, o de Serviços de Engenharia, Guilherme Alcântara de Carvalho, também foi destituído hoje. Além de Marcelo Miranda e Guilherme de Carvalho, o engenheiro-chefe do DENIT em Dourados, Carlos Roberto Melhorim, foi demitido. Marcelo Miranda não atendeu aos telefonemas da produção da TVMS Record. E aí E aí Obrigado.